Eu sou tipo a fada do Racer Ninguém cura o Hot Dog, na moral Ninguém cura o Hot Dog Meu guardião É o rei, mas não cura ele O que é aquele médico dele? Não cura o Hot Dog Mas por que? Ele é o Hot Dog Ele é o cachorro quente Seu racista Não, não deixa ele fazer Aquele KS alto dele KS alto Você tem inveja do KS dele Acabou Faça o KS de Sena no 3D Plaza Vou abaixar a sensibilidade Você de Sense alta? Eita viado Não Eu deixei na minha CFG A Sense que eu usava Mas eu troquei de mouse Daí agora eu só uso Sense 0.75 O que você usa aqui? Ele vem de ladinho assim Ele vem de ladinho assim Tamo quase lá Será que os caras não vão pôr nenhuma Sentra ali velho? O cara andou na sua cabeça Eu levo o poder, nem ativa meu Uber mano Tem uma level 1 ali Que zoado velho Grita! Grita! Vai vai, Fire Ranger velho! Aí já era Ah o cara entrou Caralho! Ganha essa porra louca Eu quero estar lá dentro velho Olha o Spy aqui Ah filha da puta Pega a ladrão, pega a ladrão Cadê o cara? Chico tá gravando essa merda né? Essa tua faca é strange né Razer? Não velho Eu vou te dar uma strange Caralho você não tem Até eu tenho Razer Puta, você tem uma australha e não tem uma cu Cris strange velho E aí cara? Vou te quebrar a codinha Vou te quebrar a codinha Eu vendi a minha spec velho Ui Burgues Não, eu queria comprar o bagulinho lá Tem 3 médicos Mas eu tava com preguiça daí Tem 3 médicos Tem 3 médicos Nenhum vai curar o Hotdog Foda-se vocês Tô com me fudendo Ele tá em litro Nossa Seus otários Eita que bravo Que que o Hot tá puto da cara aí Seus bosta Dá um abraço aqui O Hot Ah ele é truque Foda Pega na liga O Hotdog tá sem a arma Ele tá tudo bugado Não sou esse Não, ele tá de bigodinho Você não tá vendo Ele tá usando Ele não tem mão mano Esse layout dele Ele não tem mão Você não tá ligado Ih, eu não sei mais quanto tá meu Uber Cê vai morrer Cê vai morrer Tá 65 66 67 68 69 O meu atraso daquele sniper Ele é meu Ele é meu Dei 104 de dano Matei Caraca, não vai encher de novo Tá ligado Caraca, tem CD então O Sniper grudado da parede ali Tem 3 aqui na direita ó Eu não sei a minha quantidade de Uber O que é isso aí velho Fei Fei Nossa É isso Fei Cadê o bagulho? Você não deixa eu falar Eita porra Cadê ele? Cadê ele? Olha ele Ai Ai caramba Olha pro meu elevado Olha pro meu elevado Eita porra Meu jogo burro Eu não consigo ouvir no quantidade de Uber velho Tô fudido Quando você ouvir barulho de Faiz Que é porque você tava com o bc Ouvi um barulho de Faiz Quando ele grita em Fully Charged Caralho mano Sai um Fully Charged Caralho mano Caralho mano Bugou mesmo Eu não sei quanto de Uber eu tenho Aperta F aí Aperta F que vai Isso é F Valeu Como essa porra é essa F Renécia a HUD Sei lá É um bagulho assim Arrestado Que que é isso cara Que mágica Que delicia velho Homem Ai que delicia Ah não velho Tá cara um fogo em mim velho Não gostou Não sei Foda-se Olha lá esse menino raio Como é que foi fogo na caixa Ah a gente tá metido um inimigo agora velho Agora atrás de Fully Cadê Olha lá mister Eita porra Por que você não me curou velho Vai cadê ela Eu tô com medo Mano tu tem um revolver Use ele Eu não tenho mira Não Não tem mira Acabou de dar um HS em mim Que eu desmontei ele Ai Cadê você Razer Na base Tem um para atrás velho Que porra é essa Atrás Hotdog Deve ser o zero velho O E3 pra dar trick no I3 eu acho que ele deu um 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 Recua pra base carai Os caras tão me segurando velho Não vai Ai Meu Deus Tá agora eu virei um scout velho Não sou mas snipe Ai fica mais fácil pra dar back step Aow Aow Sai de mim carai Ah naãão Aão Aão Nooo Carai Carai Muito bom Xder Xder Olha eu ganho uma Spy Circle Valeu o jogo Eu tava querendo Valeu pelo pão Falou Falou Grandi posta O pom pom Saudades de sair da base, velho Vai só pra atirar mais, aí você Caralho, consegui, corre Aproveita Me marca Caralho, mano, muito tempo pra respawnar, velho Bom scout Ai, do viado Eita, tá um catupirando Caralho, esse médico não pode Tô olhando o last, relaxa Tô olhando o last, vai morrer em 10 segundos, mano O Hotdog vai aparecer e vai te matar Aí, o Hotdog tá vendo, vai Eu não falei É o Ryzen, ele é ruim, só Na verdade, eu tô com lag Se você apertar tab, você vai ver Eu vou me impressionar no dia que você não estiver com lag Daí é milagre, velho Zero O que vale mais um kill de tomate ou um kill de tomate É um kill de louco Dois kill de tomate Dois kill de tomate O que um sniper vai fazer com tatatá um heavy Sei lá, mano Ai caramba Dar HS Mas muda assim Mas falta ser Oh god, ele beijou a mãe dele com essa boca Eu não tenho boca costurada, de tão arregaçada Puta porra Nossa Achei ofensivo Não quer dizer que é arrumado Você acha? Era pra ter certeza Mas muda assim Eita biada Achei ofensivo Mas não tem Pesada Eita viada Isso de ouro Não Caralho, eu ia dar backstab no scout Só tô pedindo no scout pra dar backstab no tchuchu Eita viada, corre viada Eu não quero pegar soldier no geral Ligaram, eu vou fugir, por favor Pegaram a diferença mesmo Uiii Não falo tão bonito Beleza Seu merde morre Cadê o chikutil vei Cura eu aqui, chikutil Quanto tá? Iiii, carai Aqui jaz um heavy Morbinho sexy Oh, tem um spy aqui Eita porra Domina de peito aí, vai O 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 Nossa, 2 Sentry, velho! Cacete! Entra, entra na casinha! Pega a vida! Tá foda, velho! Meu ping tava de boa até agora! Lá vai o zero! Eita, cuzão! Olha o parinho em cima! Caralho, velho! O que?! Vai andar travado! Esses dois são bem gentios! E eles são bem melhor! E agora, o que a gente faz? Tá aqui um carão da Body Block nesse momento! É, Body Block! Todo mundo, velho! Nossa, tô tudo cacache! Dedo! Prego! Pô! Que essa arma é Kanzeira aqui! Kanze! Kanzeirize, né? Um monte de bosta! Nossa, Ryzen! Mano! Eu vi! Eu vi esse... Eu vi esse fail que você deu aí! É a vida, cara! Parou um Spy do nosso time! Disfarçando de engenheiro! Ficou olhando pra as duas acentas! Ficou invisível e saiu correndo, tá ligado? Ficou invisível! É foda quando eu tento... Um DH! Dominante P! Direct Hit não, viado! Ainda tá errando! Ainda tá errando! Ó, tá errando de novo! Não! Nossa! Mano! Essa big one é muito top! Não vai tomar! Você ainda tá de Spy Razer? Tô! Tá! Quer tomar Face Stab? Caralho! Vai matar o Heavy daqui! Pelo Thiago! Fica! Fica! Com cara de DH! Tá um modo chato agora, velho! Cade o meu Heavy! Tambassador é o caralho! Paguei a revolver! Ai dedo! Quando cê pagou nesse revólver? Ah, sei lá, velho! Duas mães, sua! Minha mãe já morreu há um de cara! Duas mães, sua! 500 Fed! Opa, tá cara! Spide Sniper 500 freds equivale a 1 milhão de dolares Aquele Spide Sniper ali, todo discreto Não! Sorte meia que eu to de DR Vamos saber Invoquei o modo chato, vei Revolver Tá nada, você ta demorando demais Olha lá, eu dei um critico de 150 no medico Revolver Isso não é critico, isso é HS Não, eu não to de ambassador Ele ta enchendo teu saco Ih, fudeu, o cara pegou o ponto Corre com a tia, na casa da tia Corre na casa da vó E ai fred, correu? Correu fred? Sim, sim, todo médico Pau no seu cu Eu tava focando no Chico Pra dar HS matar Aquele medico de Uber voltando Mas que eu só vei um medico só de 15 Com o Uber Cê foi muito donado, pré-donado Cê foi muito donado Tafarel mano, solta Tafarel Vai Tafarel Tô tomando Innocence andando assim Tô com um rodão, quando o cara tá lá num cantinho Não há nada a ver, tá ligado Oh, eu sugiro atrás esse Outdog ali Ok Aliviadinho Caralho aliviado Ok Ela tá com um sniper Eu também Chico Eu preciso de ammo Oh, o que? O Chico ficou paradão lá Ah, levei um médico ainda Ah, 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 ah Eu tenho mania de trocar muito De apertar muito rápido Porque De vez em quando eu aperto pra tirar aquela crossbow Antes de atirar eu troquei de arma velho Tipo é ridículo É, eu tô ligado Já fiz Prego Porra, você acabou pra DH, velho Porra, Sonic Nossa eu tava fazendo tempão, mano Deixa eu me divertir Mano O Reizo já tomou duas vezes Fez tem pra mim Eita, é o Spy de mim Não, eu troquei os botão Eu não tive o TR Eu mesmo não reconheço o meu próprio Spy Vamos com a Passe Ponto, pelo amor de Deus. Viu o Danobler aqui? Aí, viado. Cuidado com o prego ali, ó. Pra vir na pedra. Os Ziping, sai de mim! Tem um Soldier atrás, lá embaixo, bem no fundo lá. Eita porra, tem um Cruz Altão Sniper ali, mano. O Razer é o melhor Soldier de Dagger pra vir. O que eu tô aqui no seu Passe e olhou pra trás. O que? Vem da viado, não! M2 no DoubleClick! Era... era... Não posso nem fazer Droger, véi. Vêi, no DoubleClick, mano. Não era pra tirar o TR, véi. Ih, a gente capô, moleque. Nem tá vivo. Nossa, capô, agora que eu vi. Capô, né? Eita, Cusão! Eu e o Tim fomos todos iludidos lá pro Left. Você caiu no ponto do Deus Laranque. Vocês não tem HUD, não, mano? Eu não olhei, velho. Não, quando a gente tava ali no meio da ação, a gente não olha pra... Os pontos. Concordo. É meio inevitável olhar assim. Eu achei que tinha gente olhando pro... Pro penúltimo ali ainda. Tinha gente vindo de trás. Ai, eu só liguei o W, velho. E o W até nos olhos, mano. Só olhei pra frente. Nem olhei pra baixo. Eu nem olhei, velho. A gente sorry. Peraí. Caralho, Fred. Desculpa, eu tenho Alzheimer na vida. Não, meu. Pra mais eu, senão... O cara não desiste. Não pode ser... Eu sou o Pyro lá embaixo. O cara tem Alzheimer na vida. O Pyro começa a travar, é muito ilegal fazer isso. Parece que ele tá com lag, né? Sim. Aí não dá não, velho. Aí linha reta ali, o cara tá de DH, velho. É uma bosta. Ah... E te sou dificult. Quer ver? Pronto, agora dá. Nossa, 20 segundos de resposta. Vamos ser... Eita porra, viado. Vai que enche o Uber. Desce pela rampinha, pelo amor de Deus. Eles vão pegar o ponto, mas dá. A gente volta, relaxa. Ela... Atrás. Caralho, meu. Caralho, meu. Eu tomo um click, velho. Caralho, meu. Caralho, meu. Esse cara todo eu morrendo. Eu tomo um click, tipo... Aí tipo, você ativa meu DR e ele tira, velho. Meu Deus, você quer pra... Que agonia, velho. Pega a munição, pega a munição. Aí... Aí... Zerém, meu. Flog. Atrás. Tô porra, mano. Mano, tá... Tá tenso. Tá... Missão impossível aqui. E ninguém capou o porra. Eita porra. Eita porra, tio. Vai que eu liguei, mano. Vai. Olha lá o médico ali. Vamos embora, vamos embora. Espera aí. Ainda não. Agora dá, agora dá, agora dá. Olha, tio. Fica, tio. Eita porra. Não vai ser. Nossa, mec. Mano do céu. Mano do céu. Que que foi isso, tio? A gente segurou o spawn dele pra caralho. Vamos mandar pro sim. Como capturar o last? Mas a gente falhou. Mas foi bom. Não sei como segurar. Nossa, velho. Foi divertido. Caralho, velho. Caralho, velho. Não, uma negada. Não, uma negada. Chime. Olha os caras vindo. Oh, Fred tá disfarçado de engenheiro deles. Mentira, meu Fred. Caralho, velho. Caralho, velho. Que fake que eu dei no maluco ali, velho. Você tomou uma rola de um mid, você tá down, velho. Chato isso. Nossa, esse é que ele ficou pesado? Nossa. Olha o Chico unando. Caralho, aquele clipe ali, ó. Caralho, aquele clipe ali, ó. Caralho. Caralho, aquele clipe ali, ó. Caralho. Caralho. É o poder da medalha da OGC. Mano, o foda é que quando eu fico com lag, que eu vou pular em cima do maluco assim, tá ligado? Antes de eu fazer a animação, eu já tô down, tá ligado? Eu fui pular em cima do... do Demoman, tá ligado? Eu já tomei uma garrafada na cara, velho. O scout foi atrás do Demoman, perseguiu ele até o inferno. Fica parado, filho da puta. Queria ter invocado com o Spy, que vinha que vinte lá, velho. Esses caras, velho. Acho que não sabe o que é Spy. Os caras vêm de Demoman, levam um hit e morrem. Vem cá, Chico. Tem, né? Caralho, velho. Vamos, velho. Só ligar. Atira no chão do ponto. Vai dar uma ajudada aqui. Eita, te soltei o Uber. Ah, não. Você tá tomando Dunk aí pra caralho. Eita. Ah. Tem um, dois, três, só tem quatro deles viva. Caralho. Vai, time. Vai, time. É, eu sei ganhar também. É isso, pai. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Ah, não. Triste. Caralho, velho. Eles vão, uma pessoa tirando o Coke e, tipo, ainda continuar ficando parar. Tipo, foda-se. É engraçado. Vem cê tá, RedDug? Tem baixo aí? Eu tô. Atira! Tira! Vai lá. Esse pai de Demo, ó. Ai, se fodeu. Tá, cuzão. Ah, pegou a Luzikena. Que bonitinho. Foda-se, foda-se, foda-se. Não vou deixar você morrer. Se med, eu não consigo soltar a Luzikena. Tô com pena dele. Como é que eu olho ali, corredor? Nossa. Velho, sério, tanto nego pros caras matar os caras spamam em mim que tá lá na puta que pariu. Mal quietinho, velho. Opa! Tirei o... Caralho! Tirei o médico deles, velho! Vai! Não, não, não. Que merda. Mas foi boa. Não.